Boa noite pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente com o terceiro vídeo de psicologia para o programa Viva Leve e mais uma vez eu gostaria de dizer para vocês para continuarem no foco, na meta de vocês, continuando firme e com certeza no final vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar sobre como lidar com os transtornos alimentares. No último vídeo nós citamos quatro transtornos alimentares, que foi o compulsivo, o hiperfágico, o beliscador e o comedor noturno. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de como lidar com cada transtorno desse, tá bom? Então vamos lá. O primeiro foi o compulsivo e lembram que o compulsivo é aquela pessoa que come muito, exageradamente, mas também quando vai fazer uma dieta, faz uma dieta muito restritiva. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é que não coma desesperadamente, claro, mas principalmente não começar a fazer uma dieta tão restritiva, porque fazendo essa dieta restritiva, a pessoa quando ela para, quando ela não consegue, ela vai comer muito mais. Então o ideal é procurar mesmo um profissional da área, como um nutricionista para tentar fazer uma dieta equilibrada, mas que também não seja tão restritiva. A outra dica é não colocar uma meta muito grande para que vocês não fiquem muito frustrados, porque quando a gente coloca uma meta muito grande, num tempo curto e a gente não consegue alcançar, a gente fica muito frustrado e faça com que a gente coma mais, como eu disse no vídeo anterior. Então o ideal é a gente procurar um profissional que vai nos orientar a fazer uma dieta adequada, equilibrada, mas que também não seja tão restritiva, que seja tão pesada. As dietas geralmente já são difíceis de a gente fazer, então quando a gente coloca uma dieta muito restritiva, fica muito mais difícil de fazer. Então o ideal realmente é que a gente procure uma pessoa adequada para nos orientar a fazer uma dieta com todo o balanceamento nutricional, com todos os nutrientes, proteínas, né? Isso quem vai saber, claro, melhor vai ser o nutricionista, mas então eu acho importante a gente procurar a ajuda dela. Uma coisa importante também é que a gente precisa, aliás, não é que precisa, seria indicado também a gente fazer um diário, né? Colocar lá o diário alimentar, para a gente saber exatamente o que a gente está comendo, o que a gente está errando, porque às vezes a gente começa a fazer uma dieta, acha que está fazendo, mas aí numa escapulida a gente acha que não comeu muito e acaba não perdendo muito peso e é importante que a gente faça, então, esse diário para saber realmente o que eu comi, quantas calorias e aí eu tenho uma base ali para saber o que eu estou errando e aí eu posso melhorar aquela dieta. Eu acho importantíssimo também, gente, toda vez que a gente estiver nessa tentativa de perder peso, a gente, eu vou frisar bem aqui, procurar os profissionais, como vocês têm feito, né? Aqui no caso é um nutricionista, claro, também se ficar muito difícil, se os pensamentos não estiverem nos ajudando, um psicólogo e talvez também até mesmo um médico aí para poder nos dar dicas, saber como que está a nossa saúde, fazer todos os exames, isso é muito importante. O segundo transtorno alimentar que a gente falou no vídeo passado foi o perfágico. Lembra que é aquela pessoa que come desesperadamente como se não tivesse amanhã. O que é importante dessa pessoa? É saber realmente que tem um amanhã, né? Que é necessário dar uma pausa aí, que a gente não pode comer tudo, todo dia, tudo que a gente quer. É normal de vez em quando, uma vez ou outra, como eu disse também no vídeo passado, numa data especial, a gente exagerar um pouco, mas não é normal a gente comer tudo que a gente quer todos os dias, né? Uma coisa também que é importante falar que essas pessoas, geralmente, elas foram criadas com mães, avós, que falavam assim, menino, você tem que comer tudo, não pode deixar nada no prato, né? E aí, e cria essa cultura familiar que não se pode deixar nada no prato. É claro que a gente tem que ter consciência, né? E tentar colocar sempre o que a gente vai comer. Mas, às vezes, quando a gente sentir que a gente está satisfeito, não tem problema deixar o que ficar no prato, né? Porque aí tem as nossas mães, as avós, né? Geralmente falam assim, ah, tem um monte de gente morrendo de fome. É claro, e por isso que eu falei pra vocês da consciência. Mas também é importante a gente saber que tem gente que morre também por obesidade, que são os problemas que aparecem, como a diabetes, a pressão alta, são problemas decorrentes, muitas vezes, da obesidade. Então, a gente também precisa pensar nisso. Não vou comer. Tem um monte de gente morrendo de fome? Com certeza. Mas, infelizmente, também tem um monte de gente que morre pela obesidade. Então, a gente precisa de ter equilíbrio. Lembrando, novamente, que a gente precisa ser consciente. A gente não vai colocar aquele monte de comida pra desperdiçar. Mas, uma vez ou outra, que eu exagerar no meu prato e perceber que eu já estou saciado, é claro que eu posso deixar sim, tá bom? Então, é uma das dicas, tá bom? O próximo, que a gente falou no vídeo passado, foi o comedor noturno. Lembra que o comedor noturno, ele geralmente não faz as refeições. Não toma o café da manhã, não almoça, ele não faz as refeições principais e, chega à noite, ele come muito mais do que deveria. Então, qual que é a dica pra essa pessoa? É realmente mudar o hábito. É necessário mudar hábitos. E, nesse caso, é necessário que essa pessoa comece a comer nas refeições principais. Então, faça um café da manhã adequado, faça um almoço adequado, o lanche adequado e o jantar adequado. O que não pode é deixar pra comer tudo só à noite. É comprovado, vários estudos falam que as pessoas que, mesmo aquelas pessoas que comem a mesma, ingerem a mesma quantidade de calorias à noite. E aquela pessoa que ingere a quantidade de calorias durante o dia, pode ser a mesma quantidade, gente, mas é comprovado que a pessoa que ingere a quantidade durante o dia nas refeições, ela emagrece mais do que aquela pessoa come só à noite. Uma coisa também que é importante falar do comedor noturno é que, geralmente, são pessoas também que acordam de madrugada para comer. E isso tem a ver com alterações comportamentais. Então, geralmente, a pessoa tem insônia, ela vai acordar durante a noite, vai comer. Então, vai ser necessário também fazer uma estrutura aí, reestruturar, na verdade, os hábitos dela do sono também. Porque, já que está envolvendo a insônia, com a insônia, ela está comendo durante a noite, é importante também rever os hábitos que ela está tendo e que está fazendo com que ela cause insônia. Muitas vezes, essas pessoas, elas têm os hábitos, por exemplo, de ficar muito tempo na televisão, ficar muito tempo no celular. Então, são coisas que a gente precisa tirar. Por quê? Porque vai ter um desequilíbrio aí na melatonina, que é um dos hormônios principais na regulação do sono. Então, o ideal é que a cama, porque tem gente que fica no celular antes de dormir na cama, fica vendo TV na cama. Então, o ideal é que a gente fique na sala, em outro cômodo, fazendo outras atividades e que a gente vá para a cama somente na hora que a gente vá realmente dormir. Não ter nenhuma atividade na cama. E aí, se caso, depois dessa mudança de hábitos, a insônia permanecer, é necessário, então, procurar um médico para ver a questão fisiológica. Para ver se está tudo bem, porque precisa regularizar o sono. Porque é muito importante que todos nós dormamos bem. Então, o próximo, depois do comedor noturno, que é por último, é o beliscador. O beliscador, vocês lembram que é uma pessoa que ela vai beliscando sempre? Ela vai comendo várias vezes durante o dia. Então, na hora que ela está preparando um almoço, ela vai beliscando. Na hora que ela está assistindo uma TV, ela vai beliscando. Então, ela belisca durante várias horas do dia e ela não percebe que ela está ingerindo uma quantidade grande de calorias. E aí, muitas vezes, ela fala, ah, mas eu quase não como. Só que, durante o tempo que ela está beliscando, ela está comendo. Ela fala assim, ah, eu não sei porque eu estou engordando. Quase não como. Não come durante as refeições que deveriam comer. Então, o beliscador, ele precisa também sentar para comer o café da manhã, o almoço, o jantar e deixar de beliscar. As refeições, gente, a gente precisa ter o tempo adequado para fazer as refeições principais. Então, é preciso que a gente sente, que a gente tenha tempo, que a gente mastigue direito, para que a gente consiga se alimentar de forma adequada. Então, a dica do beliscador é fazer as refeições adequadas, as refeições principais. E aí, é claro que também vai ter que se, vai ter que identificar esse comportamento. Que esse comportamento de beliscar está causando problema para ele. Não é isso? Então, eu, por hoje, é isso. Isso que eu tinha preparado para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E aí, eu devo falar, então, sobre mudanças de hábitos para vocês. E eu desejo que vocês continuem assistindo os vídeos, fazendo os exercícios físicos. Não deixem de fazer as atividades físicas, que elas são muito importantes. E colocando em prática tudo o que vocês têm ouvido aqui. Tá bom? No mais, eu desejo para vocês essas semanas ótimas. E a gente se vê daqui duas semanas. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Obrigado.